e vamos lá ó e hoje vamos fazer a cpi de s vamos mas vamos fazer falar também do hype de s de 2023 e vamos ver o que que a gente mandou bem e o que que a gente não mandou bem tá no ano passado só fazer um teste aqui vai dar caô não né eu vou só mutar e botar não vou pausar que aí quando a galera mandar a gente despausa todo mundo vai ver os alertas enviados beleza então esse agora vai ser para gente abrir essa em 2023 e ver qual foram as cagadas que a gente fez já beleza tá aqui salvo patrocínio da centauri que não tá fazendo nada para a gente vamos lá o hype de s em 2023 aqui o que nós o que nós fizemos ano passado isso aqui é sensacional rapaziada eu digo que é sensacional porque porque hoje de tarde eu olhei isso eu tava fazendo preparando a de 2024 e fui olhar de 2023 então o que que a gente disse ano passado um ano atrás né eu o template foi modificado 10 do 4 não sei 2023 a tá porque eu tinha feito muito tá certo é é o que que é um ano atrás na cpi de 2023 eu rombo marques eduardo felipe e vocês do chat também que a gente tem que contar a conta do chat que o chat vota o chat tem voz aqui tem voz o chat tem voz tá então vamos julgar o que a gente falou cara eu acho antes de começar a falar que esse de 2023 foi o menos bizarro nosso foi o que a gente menos errou porque o de 2022 eu me lembro que eu chutei o bitocu como se não houvesse amanhã e o bitocu foi o melhor jogo que eu joguei em 2022 e a gente fez pouquíssimo caso do bitocu meu irmão e aí em 2023 a gente veio mais no humilde a gente veio mais no sapato de tranquilinho ali tal né a gente não segurou a onda veio na humildade então o hype real o dia essa em 2023 foi o hegemoni e abriu o que é que eu acho que vai ter muito novo para vocês aí ó acho que é isso né é isso do hype real hegemoni foi um hype vendeu pra cacete foi sucesso né bagunçou fez coisa pra cacete o evacuation chegou agora aí né a mosaico trouxe ele não foi e eu vi a galera jogando no evento lá no cacau o pessoal bem que falou de algumas coisas não muito maneiras sobre ele mas enfim eu não joguei não vou opinar esse outro aí o sarra sabe o que é esse eu não faço nem ideia do que seja né satoria esse satoria chegou no brasil acho que chegou né vamos abrir aqui o o ludopeides satoria satoria é isso não é esse satoria tá aqui ó satoria 2023 é ninguém há um senhor no brasil ele aqui tá quietinho só querem só 20 jogadores querem ele pelo pelo que tá aqui no ludopeide já o egemoni não né sucesso total vamos ver o evacuation o evacuation ele chegou como como evacuation por aqui êxodo né tá ele chegou como êxodo pô tá lento o ludopeide a baixar as paradas a mosaico anunciou tá 345 reais não tá um preço caro não 345 reais é usada né ele não é um novo não né ele não tá com um preço maneiro tá com um preço maneiro o pessoal falou um jogo de 150 minutos um jogo expert mas enfim não joguei até na hora que jogou achou que as coisas são meio demoradas meio burocratas e tal mas eu não vou julgar isso porque eu não joguei o jogo né êxodo beleza não êxodo vai para o marquinho mas tu tá falando do que? do evacuation ou do satori? quando for escrever no chat galera bota o nome dos jogos porque a gente vai falar vários jogos aí pode ficar meio apertado ali de entender mas foi qual que você mandou mas enfim o evacuation é isso os outros dois eu acho que eu tô falando evacuation beleza nessa pegada aí mas 345 se o preço dele tá isso tá isso? vamos abrir aqui o comparar jogos pra ver qual é comparar jogos comparar jogos êxodo pô eu acho que não são os dados que estão lento na minha internet não tá maneira não 349 349 olha 379 no cartão 387 o lugar mais caro tá 449 o resto tá tudo aí entre 379 se pagar no pix é 349 350 porra tá uma diferença mais dinheiro a pagar no pix óbvio ah não porque na verdade aqui é cartão e parcelado né parcelado tem juros parcelado tem juros né mas no pix o cara consegue um dinheirinho melhor o mais barato aqui é 350 é no pix tá um preço honesto né todo mundo fala que é um jogo mais pesado mais elaborado então acho que tá valendo aí a brincadeira né tá valendo aí a brincadeira eu não comprei o êxodo porque não teria com quem jogar é também tem isso né agora world wonders world wonders e white castle bem world wonders a gente não tem que discutir sucesso no mundo inteiro sumiu nas feiras internacionais comic con comic con não gen con a essen abriu a porta vagabundo invadiu e levou o world wonders acabou sucesso no brasil sucesso na gringa tom vessel falando super bem não tenho porque de não falar que ele foi hype real era um hype e foi um ótimo jogo o white castle pra mim não foi hype eu não fiquei assim ah eu quero jogar o white castle né lembrando que você tá aqui não é porque eu falei isso foi votação da galera o white castle ganhou mas é um jogo que eu gostei muito 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 do white castle a expansão do world wonders foi um sucesso também sumiu exatamente o world wonders a expansão evaporou evaporou mas enfim o white castle pra mim que chegou aqui no brasil pela devia eu gostei bastante eu chamo carinhosamente do jogo do jogo do tri elétrico né porque tu bota os dadinhos em cima da ponte parece que é um tri elétrico carregando gente mas enfim gostei do white castle achei maneiro merece a posição de hype é um bom jogo é um ótimo jogo vale a pena ir sacou deveria ter tido mais hype no ano passado deveria mas tá por aí no interessado tem esse o é unfundable unfundable mind que já tá chegando aí né se eu não me engano a própria mosaico não é isso não é isso mind qual é o nome que ele tá vindo pra cá se eu não me engano é o mosaico que disse ele né ou tu digita no 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 menos para o que você quer, deixa eu abrir aqui no BoardGameGeek, deixar no Spell porque esse está sendo falado esse ano também, que é esse aqui, vamos falar dele aqui, unconscious mind, unconscious mind, ele está anunciado no Brasil, ele já não está anunciado no Brasil? ele está como o inconsciente no Brasil? ele está como o inconsciente no Brasil, então já tem versão nacional dele, a mosaico está me trazendo ele, mosaico bombando, só que não tem previsão de preço aqui, não tem um dinheirinho, não tem um dinheirinho aqui, uma informação de preço, não tem, não tem nada sobre o preço dele, não tem nada sobre o preço dele aqui, mas enfim, já está anunciado, não sei se já chegou ou não, como vocês sabem, a gente tem pouquíssimo, pouquíssimo, quase, nula, quase não, né, nula, conversa com a mosaico, tá, então eu não tenho o que falar sobre ele, não tenho muito interesse, talvez ele caísse aqui para o jogo do amiguinho, o sétimo, o sétimo, também não tem nada, esse outro aqui que eu não me lembro o nome, esse também não, agora é o que eu joguei, o Three Ring on Circles, muito produzido, chuto um milhão, caralho, mil reais, caralho, o Three Ring, Circles, Três Anéis, Circles, Circles, Três Anéis, Three Wiggles, Circles, chegou para a Devy, joguei e gostei, mas não ao ponto de subir para a Hype, pode mantê-lo interessado, então aqui a gente acertou, Sky Team, vi as meninas jogando, a Carol e a Lívia jogando lá no Galápagos Spoiler Fest, que a gente fez agora aí no início do mês passado, do início desse mês, não me lembro agora, Dois Player, isso pode limitar ele para uma galera que não gosta de jogo Dois Player, precisa de jogo para mais gente e tal, mas eu colocaria ele no Hype Real, eu facilmente, sabendo o que eu sei hoje, colocaria ele no Hype Real, eu tirei o Satori, por exemplo, deixaria o Skytinho lá, beleza, porque ele entregou um baita jogo 2D, 2D, um baita jogo Dois Player, uma galera jogou, uma galera curtiu, o outro é o Barcelona, Barcelona, o Barcelona joguei, cópia do Cacá, se eu não me engano, ou do Eduardo Felipe, não me lembro agora, jogo maneiro, bacana, continuando interessado, o Núcleo cairia para o jogo do Amiguinho, eu não sei porque botaram o Núcleo num patamar de jogo revelação, jogo sensacional, o Núcleo, ele pega o que tem no Power Grid, ele pega o que tem no Braz, e ele pega o que tem no Barrage, o do Barrage, eu não sei, porque eu não joguei o Barrage, mas todo mundo fala que ele é a cópia desses três jogos, são esses três jogos de um só, eu não sei o que tem de extraordinário dele que você não conhecesse, não sei, não consigo olhar para o Núcleo e falar, ah, que jogo sensacional, ah, que jogo extraordinário, como é que eu vivi sem esse jogo até agora? Não consigo visualizar isso, não consigo visualizar isso, sacou? é um bom jogo, é um jogo maneiro, mas não precisa desse tudo aí, que, ah, sensacional, não é. O outro é o Chipiard, que eu já poderia ter jogado, porque Eduardo Felipe tem, mas eu não joguei. O outro é esse preto aqui, que eu achei que ele viria pela Grock, que é o Kuna, Kuna se desponta, ele está anunciado no Brasil, vamos ver aqui, é isso? Não, não é, é Kuna não, né? Fora, é isso. Qual é desse jogo? Vamos ver se ele carrega aqui no BGG. Nenhum jogo contrário. Enfim, eu não consigo ver aqui, consigo dar um zoom, não consigo? Kuna Flora, Kuna Flora, Kuna Flora, é isso. Não, Kuna Hora, é hora, Fabrício, porra, tá maluco? É, não tem nada aqui pro Brasil, eu pensei que ele viesse pela Grock, por mais que a editora dele gringa seja a Czech Games Edition, que geralmente é parceira da DV, por que que eu vou falar isso? Porque no Ludopatas do ano passado, a galera da Grock estava com a caixa lá, e aí, porra, quando a galera da Grock já está com a caixa, tu já acha logo que vai estar lá, porque eles estavam com Age of Innovation, e esse Kuna, ora, e estava com mais de um outro que estava, já tinha sido lançado, que era o Amidala, já tinha sido lançado, mas tu já fica naquela, né, porra, os movimentos vão lançar, mas não está aqui, está anunciado por ninguém, sacou? Então a gente não tem como falar dele. Esse outro aqui, que era o... O Planta Nubo, a gente ignorou também, também não faço a menor ideia de qual seja, não sei se eu errei. Voidfall, ele sairia do jogo do amiguinho por tá de sacanagem. Ah, Fabrício, por que que você está fazendo isso? Cara, o Voidfall é o único jogo que em quatro dias mudou de dono uma porrada de vezes. Não é possível que esse jogo seja bom e excelente. Porque eu não conheço nenhum jogo bom e excelente que mudou de dono tantas vezes assim. Vou contar a história pra vocês do Voidfall no Rio de Janeiro. O nosso brother, Léo Rossi, que mora no Canadá, comprou o Voidfall pro Vitor Caminha. Beleza? Então, essa é a primeira negociação. O Léo trouxe do Canadá pro Vitor Caminha. O Vitor Caminha, aqui que rola, o Léo Rossi marcou na Game of Boards pra jogar o Voidfall e ensinar pra galera. Inclusive pro Vitor Caminha, que era o dono do jogo. O Vitor Caminha não conseguia ficar pra jogar, mas foi lá pra ver como é que era a explicação do jogo e saber qual é. A mesa, se eu não me engano, tinha o Cacá e mais três amigos nossos. Durante a explicação das regras, o Vitor não queria mais o jogo. O Vitor viu a explicação das regras, viu a primeira rodada acontecer, foi embora pra cumprir lá o que ele tinha que fazer. E eu acho que o jogo ficou com o Cacá, pro Cacá entregar pra ele depois. Aí, o Vitor falou, Cacá, não curti do jogo, pode ficar pra você. Você quer comprar? Pode ficar pra você, não. Você quer comprar? O Léo Rossi tem um acordo com a galera, que quando ele traz jogo lá de fora, ele não cobra nada da gente. Mas, você não pode revender mais caro esse jogo. Se for pra vender, venda pelo mesmo preço que você pagou. Sacou? Ah, tá bem vagabundo no explorar, né? O cara não tá cobrando nada, mas enfim, rolou essa parada. O Cacá foi e pagou o preço lá, convertido, pro Vitor Caminha pra ficar com o Voidfall. Isso foi numa quinta-feira, se eu não me engano. No sábado, a gente foi jogar no Cacá. Teve um evento no Cacá, deve ter sido joga da Independência, joga do Carnaval, alguma coisa dessa. Jogamos o Voidfall, não joguei, o Cacá jogou de novo. E decidiu que não era mais maneiro pra ele também. Nessa mesa tava o Márcio Silva, brother nosso também, que também não achou nada maneiro. Aí o Márcio da Fiel ficou sabendo disso e comprou o jogo na segunda-feira. O jogo mudou de mão de um pra outro em quatro dias. Como é que esse jogo é bom? Eu quero distância. Pô, até porque é um jogo demorado. Pra jogar jogo demorado, eu vou jogar jogo bom que eu já conheço. O The Fox Experiment. É esse que a Galápagos anunciou agora aí, né? Esse Nekojima, eu gostei muito dele. Eu colocaria ele no Interessado. Jogo do Amiguinho, não. Eu gostaria de ter ele. Ele ficaria no Interessado. Eu joguei ele no Ludopatas do ano passado e achei ele muito maneiro. Muito maneiro. Sacou? Então aqui a gente errou. Ele entraria aqui no Interessado. Fora esse Shuffle, desconheço. E o aqui de baixo, amigo. Ficou, não tá de sacanagem. Eu não conheço nenhum desse aqui de baixo. Não ouvi nenhum desse aqui sendo falado, jogado. Ninguém falou assim, caraca, esse jogo aqui é sensacional. Isso aqui, né? Que são os quais mesmo? É o... Nuno Cedasquanta, Bruxelles de 1893, que eu deveria gostar dele, né? Caraca, dois. Esse aqui eu não faço ideia de qual seja. E o Yuval, não sei das quantas. Enfim. Esses aqui eu não vi ninguém falando. Então eu acho que a gente acertou. Não tá de sacanagem. Acho que a gente só falhou aqui com o Sky Team, que poderia subir pro Hyper Real. E o Chipiard ficar no Hyper Real, no lugar do Evacuation, do Êxodo. E no lugar do Satori. Então eu acho que foi um erro mesmo grave que a gente cometeu. Sky Team, Chipiard subiriam pro Hyper Real. E o Êxodo e o Satori desceriam aqui. Tirando isso, acho que acertamos. Marquinho, o gameplay burocrático de quem? De qual jogo do Voidfall que você tá falando? Voidfall, perfeito. É isso aí. Bem, então isso aqui é a prestação de contas. Prestação de contas sobre Sendo ano passado. Beleza? Então morre aqui esse assunto. Se a gente vacilou ou não, perdão aí pelo vacilo. Tchau. Tchau.